Boletim Copola Sejam muito bem-vindos ao Boletim Copola sobre uma nova Carta aos Brasileiros. Mais uma dessas cartas em defesa da democracia, da Constituição, das instituições, foi redigida, foi publicada e divulgada por tucanos petistas e seus simpatizantes, como se o Estado de Direito estivesse aí sob grave ameaça por conta de um suposto autoritarismo do atual governo e seus ataques ao sistema eleitoral. Aproveitando a iminência do 11 de agosto, a data que celebra a fundação dos cursos jurídicos no Brasil, militantes, acadêmicos, artistas e autoridades ligadas à esquerda brasileira tem se esforçado muito e forçado muito a barra para tentar surfar uma onda que já passou há mais de 40 anos. Em 1977, durante o regime militar, com o ato institucional número 5 ainda vigente, o professor Gofredo da Silva Teles leu nas arcadas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco um manifesto contra a repressão em defesa das liberdades públicas e pela restituição da ordem democrática. Disse Gofredo, nós aqui estamos e aqui permanecemos decididos, como sempre, a lutar pelos direitos humanos contra a opressão de todas as ditaduras. Só um parênteses, percebam o alcance e a abrangência dessa fala do professor. A luta é perene e incessante contra a opressão de todas as formas de ditadura. Pessoal, isso inclui toda sorte de sistemas ancorados na violação das garantias fundamentais, das tiranias de inspiração socialista na América Latina, a eventuais abusos de poder praticados pelo poder judiciário ao arrepio da Constituição. Mas enfim, o ponto aqui é que o corajoso manifesto do professor Gofredo capturou o espírito do seu tempo ao declarar ilegítimos os governos fundados na força. Governos cujo poder não emana do povo. Não à toa, a Carta aos Brasileiros é um dos documentos mais relevantes da nossa história contemporânea, até porque ela endereçava um problema real do país. Por outro lado, a atual tentativa de reedição dessa Carta aos Brasileiros é fundamentada numa narrativa falaciosa construída a partir da distorção dos fatos, como se o Brasil democrático, como se o Brasil livre de 2022 se parecesse com o país de 1977. Eu desafio qualquer dos signatários da nova Carta a apontar um retrocesso legal em direitos humanos patrocinado por esse governo. Eu desafio esses autodeclarados defensores da democracia a denunciarem uma perseguição física ou jurídica a indivíduos ou minorias nos últimos três anos e meio. Pelo contrário, nesse governo, os vulneráveis tiveram acesso aos maiores programas de transferência de renda da história. O desemprego caiu ao seu menor nível desde 2015, apesar da pandemia, e os crimes contra a vida diminuíram para o menor índice já registrado. Ou seja, essa turma não tem o que relatar, por isso eles inventam, usando termos abrangentes e genéricos como defesa da democracia e ataque às instituições. Em contraposição a isso, eu poderia passar horas e horas aqui palestrando sobre a violação de direitos fundamentais e o desrespeito ao texto constitucional nas decisões e no ativismo judicial de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu estou falando de violações ao devido processo legal, ao sistema acusatório, ao juiz natural, violações à ampla defesa, à imunidade parlamentar, à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, à irretroatividade da lei e por aí vai. Ainda assim, os organizadores dessa cartinha aos brasileiros querem aproveitar a leitura do texto no dia 11 de agosto para prestar vassalagem aos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Com a palavra, o diretor do curso de direito da USP. Aspas. Faremos uma homenagem aos tribunais superiores, com participação de diversos empresários, além de ministros do STF e do Tribunal Superior Eleitoral. A que ponto chegamos? A mais tradicional instituição de ensino jurídico no país está de joelhos. Que vergonha testemunhar a conivência da faculdade de direito do Largo de São Francisco com o reiterado abuso de poder e as sucessivas violações à Constituição praticadas por certos magistrados. Mas, para mim, o pior de tudo é saber que todos esses expoentes da elite econômica, intelectual e política que assinaram a carta, todos eles, em última análise, estão a serviço de um projeto de poder, reconduzir Lula e sua caterva à cena do crime. Porque Lula é o candidato escolhido pelo sistema e pelas suas respectivas elites. Se você duvida, basta olhar os banqueiros que se submeteram à vergonha pública de assinar essa cartinha aos brasileiros. Eu estou falando de nomes como Roberto Setúbal, Pedro Moreira Salles e Cândido Braher, isso do Itaú Unibanco. Tem também o José Olímpio Pereira, que era do Credit Suisse. E o Armínio Fraga, que também pode ser considerado porque era ex-Banco Central. Aliás, muita gente me pergunta em palestras, em painéis, por que os grandes bancos gostam tanto do Lula? Olha, por incrível que pareça, apesar das nossas muitas discordâncias, eu vou pedir para o Ciro Gomes me ajudar nessa. Olha o que a política econômica do Lula produziu. Bota aí agora na tela. Saiu ontem. Dos dez bancos mais rentáveis do mundo, quatro são brasileiros. Por mais amor que nós temos ao nosso país, meu irmão, minha irmã, brasileiros, o Brasil é um país subdesenvolvido. Sabe, o Brasil é um país muito atrasado em relação à Europa, em relação ao Oriente Industrializado, China, Japão, Coreia do Sul, não é? E o Brasil é muito atrasado em relação aos Estados Unidos. Mas sai um ranking internacional dos dez bancos mais rentáveis do mundo, quatro estão no Brasil. Isso é o que o seu Guido Manka e o seu Lula produziram. Isso não é o Bolsonaro. O Bolsonaro está agravando, volto a dizer, o Lula concentrou na mão de cinco bancos 85% de todas as transações financeiras do país. Entenderam o ponto do Ciro? Lula e o PT enriqueceram e favoreceram as elites do Brasil. Isso porque governos intervencionistas e avessos à liberdade econômica promovem a concentração de poder e riqueza, incentivando a formação de oligopólios e aumentando o acesso desse pequeno grupo privilegiado de banqueiros e empresários a benesses e favores do governo, como crédito subsidiado, informações de bastidores, contratos públicos, enfim. Além disso, um governo de viés mais liberal, como é o caso da atual gestão, tende a incomodar as elites estabelecidas, derrubando as barreiras de entrada nos mercados, incentivando a concorrência e fomentando inovações que beneficiam o consumidor. O ministro da Casa Civil argumentou justamente nesse sentido, dirigindo seu presidente da República nas redes sociais para falar sobre o PIX, a nova forma instantânea, acessível e gratuita de pagamentos e transferências bancárias. Aspas. Então, presidente, se o senhor faz os bancos perderem 40 bilhões de reais por ano para beneficiar os brasileiros, não surpreende que os prejudicados assinem um manifesto contra o senhor. E o ministro da Casa Civil ainda complementou. Mas os beneficiários do PIX, presidente, as dezenas de milhões de beneficiários do PIX, vão assinar o manifesto deles também, no dia da eleição, apoiando o seu nome. Bom, realmente, como ferramenta de persuasão eleitoral, a criação do PIX parece funcionar muito melhor que uma cartinha mentirosa da elite privilegiada para o povo trabalhador. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News 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 Jovem Pan News